Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro Memória da Eletricidade para poder conversar sobre saúde e as implicações que a Covid-19 teve para vários campos da vida social. A educação, a história, a comunicação, a cultura e o ensino. Então a gente está abordando aqui, nesses meses de pandemia, um conjunto de temas e debates, tanto aqueles da área da saúde, quanto também nas suas conexões e interfaces com outros campos das ciências humanas, biológicas e sociais. Hoje nós temos como convidada a Renata Soares, que é pedagoga da UFRJ, possui graduação em pedagogia pela própria UFRJ, mestrado em educação, contexto contemporâneo de demandas populares pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Realiza seu doutorado em educação pela UFRJ, na linha de pesquisa currículo, docência e linguagem. E atualmente é pedagoga, como já disse, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assessora da Superintendência de Integração e Articulação da Extensão, se arte na Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, e coordenadora pedagógica do Programa Integrado da UFRJ para Educação de Jovens e Adultos. A Renata tem experiência na área de educação, com ênfase em extensão universitária, alfabetização de jovens e adultos, educação popular e práticas pedagógicas. Para nós aqui do Centro Memória da Eletricidade é um prazer conversar com a Renata hoje, mas antes eu gostaria de convidar vocês a conhecerem a nova memória da eletricidade. Como vocês sabem, a memória é uma instituição criada há 34 anos e que tem como principal objetivo preservar a memória e a história da indústria da eletricidade. E atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia em outros mercados. Na era da informação ultra-veloz e da hiperconectividade que nós estamos vivendo, a memória lança-se um novo posicionamento estratégico alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio das referências históricas e estabelecer o nosso papel como linha de transmissão entre o presente, o passado e o futuro. Neste momento, todos os nossos acervos históricos deixaram de ocupar exclusivamente o espaço físico e estão acessíveis também no espaço digital. No novo site, é possível explorar acervos iconográficos, cartográficos e audiovisuais e também as nossas publicações. Conheça mais pelo endereço www.memoriadaeletricidade.com.br Eu vou convidar agora a Renata para poder participar da nossa conversa. Oi Renata, tudo bem? Um bom dia para você. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa. Oi Renata, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa. Eu falei um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica, mas a nossa vida não cabe no látis, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, antes de eu começar com algumas perguntas e questões, para a gente conhecer as diversas atividades da extensão da UFRJ, da Projetoria de Extensão e, particularmente, atividades relacionadas com o Fórum Favela Universidade, que é um projeto muito importante. Mas queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de pesquisa e profissional. Tá, ok. Bom, bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui conversando na memória da eletricidade com o Igor. Um prazer conhecer o Igor e poder dialogar aqui. Então, o Igor já falou um pouquinho da minha formação, da minha trajetória. Eu fiz pedagogia na UFRJ, me formei em 2005 e, no meu último ano de graduação, eu tive a oportunidade de ser extensionista, como estudante da graduação, né? Foi quando eu conheci a extensão universitária, no programa de alfabetização de jovens e adultos. Fui alfabetizadora, era bolsista de extensão, apesar de ainda não saber muito bem que eu estava numa extensão, né? Para mim, era uma experiência a mais na graduação, mas não tinha noção do impacto e da importância da extensão universitária para a universidade, para a sociedade e para a minha formação, né? Hoje eu tenho consciência disso e esse último ano da minha graduação, Então, podendo participar da extensão universitária, foi um diferencial no meu percurso formativo. E eu tive a oportunidade também de ser docente no município de Japeri, durante um tempo, logo após formada. Então, foi um desafio, né? O professor, quando acaba de se formar e tem que entrar em sala de aula de forma autônoma, né? Porque uma coisa é você fazer estágio, uma coisa é você participar de um projeto de extensão. Outra coisa é você estar ali como docente, né? Responsável por uma turma, então foi um desafio muito grande. Ainda mais num município que a gente sabe que sofre, né? De algumas questões sociais. Então, foi também um aprendizado muito grande. Também tive a oportunidade de trabalhar como pedagoga no Cefete, também na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. E também foi uma experiência muito enriquecedora. Eu trabalhava como pedagoga numa escola federal, técnica, profissionalizante, que também tinha cursos de graduação, né? Então, foi um desafio muito grande de aprendizado. E aí eu tive a oportunidade de retornar à universidade, na extensão universitária desde 2010, como pedagoga na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde então, estou sempre na extensão universitária e voltei também a atuar no programa de EJA, né? Antes ainda de ser servidora, eu já retornei como bolsista de pós. E desde 2010, na coordenação pedagógica desse programa de EJA, que já existe desde 2000... Foi aprovado no final de 2003. Começou suas atividades em 2004. Foi quando eu fui alfabetizadora do programa. E foi também... Já começando a falar um pouco do meu engajamento no Fórum Favela Universidade, eu não sou de favela, mas foi a extensão que me deu a oportunidade de entrar pela primeira vez numa favela, que foi pelo programa na Maré. Eu fui alfabetizadora na Maré durante um ano. Primeiro na Baixa do Sapateiro e depois no Morro do Timbal. Então, assim... Essa experiência na Maré também me impulsionou junto com a Fiocruz, né? A gente pensar essa parceria que foi através... Não sei se eu já posso falar um pouquinho da parceria com a Fiocruz. Ah, então tá. Que a gente começou essa parceria, né? Que hoje se torna o Fórum Favela Universidade, mas eu vou falar um pouquinho como é que surgiu. A Pró-Reitoria de Extensão, tanto a Pró-Reitoria de Extensão como a Fiocruz, realizam já há alguns anos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é no mês de outubro. Então, a UFRJ oferece no Campus Fundão algumas oficinas não só de projetos de extensão, mas vários projetos que já desenvolvem durante o ano essas atividades de divulgação científica. E aí, em outubro, a gente traz os estudantes do Ensino Básico para o Fundão para poder conhecer essas atividades de forma mais lúdica, mais concreta através dessas atividades. E aí, em 2016, se eu não me engano, não, 2017, o primeiro ano, começou essa articulação com o Museu da Vida e a Cooperação Social da Fiocruz da gente pensar em levar essas atividades, tanto as que são desenvolvidas na UFRJ como na Fiocruz, para os territórios Maré e Manguinhos, por conta da proximidade. O Fundão, muito próximo, praticamente junto com a Maré e Fiocruz com Manguinhos, né? E, então, a gente começou a fazer essa articulação com escolas e alguns espaços, né? Santos e Maré e Manguinhos. Então, 2017 foi a primeira edição da SNCT, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nos territórios. E aí, aconteceu num sábado, a primeira edição foi num sábado, o dia todo. Então, de manhã, nós fizemos em Manguinhos, numa escola em Manguinhos, e de tarde, na Maré, no Galpão da Maré. Então, foi uma correria danada, mas a gente conseguiu levar as oficinas, os professores se mobilizaram, né? De levar os estudantes juntos, os estudantes da UFRJ, para dialogar com os estudantes de educação básica. E aí, começamos em 2017. E, 2018, continuamos, né? Só que aí, a gente já começou, teve uma agenda de planejamento. Então, a gente já pensou em dois dias. Um dia em Manguinhos, um dia na Maré. Então, fizemos assim. Não foi, porque no 2017 foi assim, teve a Semana Nacional na UFRJ, na Fiocruz. E, no sábado seguinte, fomos para os territórios. Então, dessa vez, a gente pensou na semana seguinte, né? A gente ter respirado para poder fazer, não só por estar, mas de levar com mais atividades, mais oficinas, com mais planejamento. Então, fizemos um dia em Manguinhos e um dia na Maré. Aí, na Maré, a gente já optou por uma escola também. Então, foi numa escola municipal, em Manguinhos, numa escola estadual. E, na Maré, uma escola municipal. E aí, tiveram mais oficinas. E, em 2018, o tema da Semana Nacional era a ciência para o combate às desigualdades sociais. Esse era o tema da SNCT de 2018. E aí, a gente, conversando com a Fiocruz, a gente pensou, a gente não pode limitar essa atividade só a SNCT. A gente precisa pensar uma agenda de ações com esses territórios. E foi aí que a gente pensou numa roda de conversa. A princípio, pensamos em começar a fazer rodas de conversa com universitários favelados. Porque começou a surgir essas questões de que, cada vez mais, com as políticas afirmativas, cada vez mais, esses corpos estão na universidade e precisam estar cada vez mais. E aí, como... E também tem os pré-vestibulares, tanto na Maré como em Manguim. Então, como fazer esse diálogo maior e conversar com esses universitários que já estão na universidade. E aí, surgiu a roda de conversa, universitários favelados, que caminhos levam a universidade, a favela e a favela à universidade. A primeira roda foi em dezembro de 2018, se eu não me engano, no Museu da Maré. Confesso que a gente não esperava, assim, muita adesão, mas foi... Teve bastante gente. Foi uma roda, assim, riquíssima. E dali já começaram a surgir GTs para pensar questões, né? Então, se criou já GT... Não, minto. Nessa primeira roda, eu não lembro se já criou GT, mas a gente já programou uma segunda roda e aí a gente começou a fazer uma vez por mês as rodas de conversa e aí foram surgindo os GTs. Grupos de trabalho para pensar pesquisa sobre as favelas, né? O que já existe de pesquisa e o que poderia. Pensar os egressos, né? Os egressos das... Não só os que estão na universidade, mas os que já passaram pela universidade, como eles poderiam contribuir, né? Numa via de mão dupla para esses territórios. E aí, em 2019, a gente realizou na UFRJ, juntamente com a Fiocruz, um seminário favela universidade. Foi em março de 2019. E aí, desde então, a gente vem realizando. Vem realizando as rodas e a gente, tanto a UFRJ como a Fiocruz, a gente pensou que essa roda poderia se tornar um fórum independente, um fórum permanente e autônomo, independente, a partir desses sujeitos, dessas pessoas que estavam ali pensando, né? Apesar da rotatividade era bem grande, assim, nem sempre eram as mesmas pessoas nas rodas. Sempre tinha gente nova, né? Algumas pessoas iam sempre, mas estava sempre aparecendo outras pessoas também interessadas. E aí, a gente começou a pensar em final de 2019, meados de 2019, começou a pensar em articular essa criação do fórum com uma secretaria própria, com um colegiado, né? E, quando a gente estava, ano passado, a gente realizou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também, nos territórios, né? Maré e Manguin, 2019, já nesse movimento do fórum. E aí, a gente foi surpreendido no início desse ano com a pandemia, né? Então, mas os GTs continuaram trabalhando, eu faço parte do GT de pesquisa, do fórum. Então, a gente está com uma pesquisa em andamento que a Fiocruz conseguiu, né? Já tinha já um tempo uma emenda parlamentar e aí, a partir dessa emenda, está tendo algumas ações, né? E eu faço parte dessa, que é um levantamento bibliográfico das produções sobre Maré e Manguinhos, das produções acadêmicas sobre Maré e Manguinhos, que vai sair uma publicação desse levantamento bibliográfico e estamos tentando planejar também uma jornada favela-universidade, né? Trazendo os universitários favelados e os egressos. Para apresentarem esse trabalho. Isso. E a gente já conseguiu fazer... Isso. Para que eles possam apresentar e a gente dialogar. E a gente está... Já conseguiu, se eu não me engano, fazer duas ou três reuniões virtuais do fórum. Agora, nos últimos três meses, conseguiu, né? Articular. Conseguimos, através dessa emenda, bolsi, pagar bolsas para as pessoas poderem atuar na secretaria, executiva do fórum, né? Pessoas dos territórios. E aí, a gente está tentando aí tocar o fórum, né? E a universidade, falando um pouco da extensão universitária, já tem muitas ações que atuam na Maré e em Manguinhas, né? E em outras... Em outras favelas também, em outros territórios também. Então, desde o ano passado, a gente vinha pensando em criar os campos, o FRJ, nas favelas. Com a pandemia, também, a gente acabou não pensando mais profundamente sobre isso, mas ainda está nos planos. e eu atuo também ainda no programa de EJA, né? Que, infelizmente, a gente já há alguns meses até antes da pandemia não estava mais atuando diretamente na Maré, apenas com uma parceria com o projeto de alfabetização de mulheres lá, com a formação dos alfabetizadores. Mas a gente tem uma turma na Ilha do Governador, próxima a uma favela da Ilha do Governador, e uma escola do município também lá, na Ilha do Governador. e a universidade tem participado, a nossa pró-reitora de extensão tem participado dos grupos que pensam a favela. Sua conexão falhou para mim, Renata. Eu não sei, acho que o Igor travou, não, né? Você tinha travado para mim. É, agora voltou. Voltou, é. Você também tinha travado, não sei se... Então, eu estava falando que a universidade tem pensado cada vez mais como divulgar essas ações para fora, né? Mostrar que a universidade, através da extensão, tem pensado e dialogado mais do que pensado a favela, dialogado com a favela, ouvido as questões e tentando fazer essa parceria com os movimentos, né? A gente aprende muito com os movimentos, acho que os movimentos... A extensão, como a gente fala, romper os muros não é só a gente ir para fora, mas é trazer para fora, através da extensão, proporcionar que as pessoas entrem na universidade e tragam para a gente os conhecimentos que a gente precisa para agregar ao que a gente já produz e mostrar que a ciência é o caminho, né? Exatamente. Eu tenho várias perguntas, mas quem quiser fazer também, fica à vontade para fazer perguntas, eu tenho várias. Uma delas, você falou do fórum que eu não conheci o projeto, passei a conhecer por conta de uma divulgação da Fiocruz, da cooperação social da Fiocruz, e aí eu passei a conhecer, achei maravilhoso, enfim, essa iniciativa. Você falou um pouco do GT de pesquisa, mas tem outros GTs também, saúde mental, participação social, comunicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses GTs e como que eles têm atuado. Pelo que você me disse, o de pesquisa, ele também atua nesse mapeamento bibliográfico, mas também numa dimensão propositiva, de criação de jornadas para que os próprios alunos, universitários, favelados, sejam eles cursantes ou egressos, possam possam também trocar, dialogar sobre suas pesquisas e sobre seus trabalhos, etc. Queria que você falasse um pouquinho dessa organização desses GTs e um pouco do que você observa sobre essa questão, sobre no GT de pesquisa, se já tem alguns resultados que você pode, mesmo que parciais, falar da pesquisa sobre favela na Universidade da Produção sobre favela, que tipo de pesquisa é essa, enfim. Sim. É, como você falou aí, a gente tem alguns GTs, né? Tem o GT, além da pesquisa, eu falo, acabo falando mais da pesquisa que eu estou mais envolvida, né? Envolvida. Infelizmente, a gente não consegue se envolver em tudo, porque a vontade está em tudo, mas não tem como, né? Não dá, não tem pernas. O GT de comunicação é mais para pensar essa divulgação mesmo das ações do fórum, né? E de ações que possam dialogar com o fórum, né? Até onde eu sei, infelizmente, com a pandemia, gente, nada de bom ver com essa pandemia, né? Talvez alguns legados que a gente possa ter parado para pensar, né? Tenham ganhado ganho lente, né? Que foi importante. Muitas questões com a pandemia foram mais vistas, mas eu acho que nada de muito bom, né? Nada de bom. Então, realmente, os GTs acabaram também tendo essa dificuldade de se reunir. Então, até onde eu sei, o da comunicação, da... da... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Da saúde mental e os outros GTs, eu não tenho... Não sei dizer como estão, mas sei dizer qual o intuito que foram criados, né? Qual o objetivo. Então, da comunicação foi esse. Da saúde mental foi muito para pensar a permanência desses estudantes dentro da universidade e muito em diálogo com o fórum de pré-vestibulares comunitários, que também existe, que está ativo. o fórum de pré-vestibulares tem feito ações online, eu tenho acompanhado, né? Então, tem muita articulação com esse fórum também. E tem o outro GT que... Você falou o nome aí que agora... Participação social, né? Participação social, né? Que é... Também tem articulação com o fórum de pré-vestibulares comunitários e também para pensar essa articulação com outros projetos, né? O fórum não como uma coisa isolada, mas em diálogo com essas outras ações. Então, assim, eu realmente não sei dizer como andam esses GTs, eles existem, tem os grupos, né? Eu sei falar um pouco mais, assim, mais aprofundado da pesquisa e aí, respondendo também a sua pergunta, a gente tem feito um levantamento nas bases de dados da Fiocruz, né? Da biblioteca da Fiocruz e da UFRJ, a gente fez um contato direto com essas pessoas que estão lá para eles poderem mostrar para a gente qual era o tipo de sistema, como era o tipo de busca, né? O que que teria já digitalizado, o que que só poderia ser localizado no sistema, mas só consultado de forma presencial e aí não poderia ser feito agora, né? E aí, a gente já viu que tem bastante coisa, mas bastante limitado por conta também da pandemia, da gente não poder ir presencialmente, muita coisa não foi encontrada digitalizada. Então, a gente criou um formulário, depois eu posso até disponibilizar o link aqui, eu nem sei se ainda está ativo, mas um formulário que a gente divulgou em várias redes para as pessoas espontaneamente dizerem se fizeram alguma produção sobre esses territórios e dizer para a gente aonde está, né? Porque pode ter muita coisa que não está na biblioteca, não está na base de dados da UFRJ, da Fiocruz, então a gente está fazendo esse levantamento. Eu tenho uma reunião amanhã de manhã que acho que a gente vai ter um panorama maior de como está em questão de quantidade, de localização, esses trabalhos, mas eu sei que já está bastante avançado essa busca, né? A gente está tentando vários caminhos para poder localizar essas pessoas e aí um dos caminhos foi localizou alguma produção, mas não localizou a produção, mas tem lá quem é o autor, então a gente buscar o contato, dialogar com esses autores para poder enriquecer e qualificar ainda mais essa produção e a jornada e outras atividades que a gente tem pensado para poder ampliar esse debate, né? Sobre as produções muito interessante, dos favelados e da favela, né? Exatamente. Muito interessante, eu fico ansioso aguardando os resultados da pesquisa e dessas ações. Tem uma pergunta que a Ana fez aqui, Ana Reis, que está aqui e eu vou complementar porque ela estava falando, ela falou da questão da... Como manter a fidelidade dos jovens nesses programas, né? Em programas como esse. Tem os que desistem no meio do caminho, né? Quais são as estratégias para manter nessas atividades ou extensão de ensino, né? Como os pré-vestibulares comunitários, como esse tipo de ativos, o fórum, como manter e até mesmo na própria universidade depois, né? De que ingressa, como manter, é claro que há questões que são de ordem estrutural, né? Pela, e as desigualdades sociais revelam isso, né? Como se manter na universidade, mesmo a universidade sendo gratuita, não é barato se manter na universidade porque envolve transporte público, envolve o acesso aos livros e aos textos, enfim, alimentação, todo um conjunto de atividades e eu perguntaria mais ainda, né? Quais foram os desafios para a extensão universitária nesse momento de pandemia, né? Aí, somando a pergunta que a Ana fez com essa, assim, dos principais desafios, porque uma das características da extensão que eu vejo é muito de congregação, né? de congregação era territorial também, envolve, né? Envolve a ida aos territórios, envolve também, né? Ações, né? Que se dão em territórios específicos, etc. E com isso ficaram um pouco, queria que você falasse um pouco dessa interrupção ou não ou reconfiguração dessas atividades nesse contexto. sim. Então, eu posso falar um pouco sobre as minhas experiências na extensão, né? E como a gente tem, como a gente vê, né? Para manter essas pessoas, e aí eu vou falar um pouco não só dos educandos da EJA, que tem uma evasão muito grande, né? desistem por diversos fatores, né? Como você mesmo já falou, muitos por questão de trabalho, a maioria, né? São estudantes trabalhadores, muitos por questão de gênero, muitas mulheres que estão na EJA, então, precisam cuidar dos filhos, dos netos, né? Já foram, já foi negado o acesso a elas na infância, né? Na idade escolar, regular, e depois de adultos ainda continuam com essas dificuldades. Então, a gente tenta o tempo todo criar alternativas, né? Por exemplo, o programa de EJA, mas aí é um programa de extensão universitária que tem uma autonomia, né? De uma flexibilidade de horário, de compreender, é um pouco diferente da estrutura escolar, vamos dizer assim, né? Que tem uns horários mais rígidos, então, a gente tenta o tempo todo estar tentando entender e compreender e chamar de volta. E os extensionistas também, a gente, lá no programa, como a gente atuava muito na Maré, então, a gente procurava os extensionistas da Maré, né? Os estudantes universitários que fossem da Maré para atuar no programa com a Bolsa, a gente tem uma Bolsa de Extensão que a gente sabe que ajuda muito na permanência desses estudantes na universidade, né? Como você falou, de transporte, alimentação, de compra de material. Então, assim, lá no programa de EJA, a gente busca exatamente porque os estudantes também tinham que se locomover para os territórios para dar as aulas, né? Há um tempo atrás a gente tinha pelo MEC o Proeste, que era um programa de fomento da extensão universitária que já há alguns anos não existe mais. Então, com esse fomento a gente conseguiu a compra de um transporte para o programa, então, que a gente conseguia fazer só locomoção dos estudantes, mas está cada vez mais difícil. como eu falei, mesmo antes da, mesmo antes da pandemia, a gente já teve que diminuir as turmas de EJA por conta dos cortes, né? A universidade teve cortes, então teve que diminuir o número de bolsas, né? E a gente compreende que o programa de EJA, o estudante que está atuando com a gente, a gente tem também estudantes só curriculares, mas algumas atividades como todos os dias ir para a Maré, ter que se deslocar, tem que fazer planejamento, a gente compreende que precisa ser pago uma bolsa para esse estudante atuar nessa ação, né? Então, a gente pensa que para estar lá tem que estar recebendo a bolsa, então a gente teve que diminuir muito por conta dessa redução, mas mantendo outras atividades. E aí, respondendo a outra, não sei se eu consegui responder, mas é isso, é criar alternativas de tentar o mínimo compreender qual foi a questão que aquela pessoa precisou sair, precisou se afastar e tentar criar alternativas para trazê-las de volta. E aí, a extensão universitária, as pessoas num primeiro impacto com a pandemia, o que a gente vai fazer agora? A gente não pode ir mais para a maré, a gente não pode mais ir, por exemplo, a gente tem um curso de formação de alfabetizadores lá na EJA, a gente já está pensando como vai fazer, que curso é presencial, então como a gente vai fazer? Eu faço parte da equipe de um outro curso de extensão, que é o Direitos Humanos para Atendimento ao Público, que já foi presencial e antes da pandemia era semipresencial, tinha aulas online e tinha encontros presenciais também. Então, num primeiro momento foi um baque, como que a gente vai fazer agora para encontrar essas pessoas, para estar nesses lugares? Mas, surpreendentemente, muitos projetos de extensão conseguiram continuar fazendo esse diálogo. Eu faço parte também de um evento de extensão, que é a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, que acontece todo ano no início do ano, em que o Movimento Sem Terra vai para a universidade dialogar com os estudantes, mostrar o que é a luta pela terra, o que é soberania alimentar, o que é agroecologia, tem muitos projetos de extensão que já atuam nessas áreas e a gente pensou, como é que a gente vai fazer? A gente já estava com a jornada já praticamente toda pronta e aí a gente pensou, vamos pegar uma atividade dessa e levar para o virtual. Qual é que é possível levar para o virtual? E fizemos e teve uma visualização muito boa e eu tenho acompanhado, tenho aumentado. Então, muitos projetos estão assim. A EJA, a gente está fazendo produção junto com os extensionistas, produção de material didático, ativamos redes sociais para poder dialogar com essas pessoas, vamos fazer, a gente está fazendo produção de material didático e vamos dialogar com os professores da escola municipal que a gente tem parceria, para junto com eles poder pensar esses materiais e fazer uma divulgação, uma publicação deles futuramente. Então, várias ações estão conseguindo e aí a Pró-Reitoria de Extensão junto com o Conselho de Extensão Universitária montou um formulário para que os coordenadores de ações pudessem dizer para a gente como que eles estavam adaptando essas ações para a pandemia, para o contexto de pandemia e, se eu não me engano, tem mais de mil ações ativas conseguindo realizar suas ações mesmo na pandemia de forma virtual, através desses formulários a gente conseguiu detectar isso e a gente fez o Festival do Conhecimento em julho na UFRJ e que mostrou muito isso, que as pessoas não pararam, muito pelo contrário, acho que a pandemia e o Festival do Conhecimento também a gente correu, vamos dizer assim, para fazer em julho, porque em agosto começava o período letivo especial remoto, né? Então, os alunos iam ficar muito submersos a essa nova realidade de aulas online e aí a gente queria que eles participassem ativamente do festival e foi o que aconteceu, tivemos mais de 600 atividades ao vivo e mais de 1.500 atividades gravadas, apresentadas por estudantes, por docentes, por técnicos administrativos, então mostrando que a universidade não parou, né? Na pandemia, apesar do baque inicial, as pessoas respiraram e continuaram as suas ações como puderam e dando as alternativas do mundo virtual e que a gente acredita que... E aí é o que eu falei, né? Acho que um dos legados, muitos eventos que talvez tivessem um alcance menor antes da pandemia, com o virtual acaba tendo um alcance maior, né? A gente vai ter agora o Cintai, na UFRJ, que é um seminário de integração dos técnicos do Brasil todo, então provavelmente muitos técnicos que não podiam vir na presencial vão poder participar do virtual, então é isso, não sei se eu consegui... Não, conseguiu, conseguiu, respondeu super bem, eu queria falar um pouquinho que a gente está falando muito da questão da importância da extensão, tem dois pontos que eu queria que a gente falasse mais um pouquinho, o primeiro é sobre a importância da extensão universitária, acho que você mostrou aqui muitos exemplos, né? Da importância da extensão universitária e agora um pouco que ficou me chamando a atenção na sua fala dos desafios da manutenção da extensão diante de um processo de desinvestimento em educação crescente, né? Que a gente tem observado um desinvestimento crescente na educação como manter essas atividades e ampliá-las, né? Talvez. Então, mas antes, queria que você falasse um pouco da importância da extensão universitária para a sociedade e mais ainda, né? Eu fico pensando num contexto de tantos negacionismos da própria ciência, etc. A extensão universitária é um espaço também de articulação e visibilidade da importância da universidade na sociedade, né? Para que a sociedade, as comunidades, os grupos sociais percebam o quanto a universidade faz parte das nossas vidas, né? Queria que você falasse um pouco da importância da extensão universitária, ainda mais num momento como esse de crise, de crise de referência, de crise na confiança, na ciência, na educação. Queria que você falasse um pouquinho disso. É. Ah, sim. Então, a minha pesquisa, né, do doutorado, é sobre o lugar da extensão com recorte nos currículos das licenciaturas, né? Na formação de professores, mas não tem como pensar o lugar da extensão como um todo dentro da universidade, né? E ainda é de muita luta, né? A extensão universitária, eu costumo dialogar muito com a minha orientadora, a gente fala, a extensão universitária precisa também fazer um diálogo para dentro, precisa também ser fortalecida dentro da própria universidade, porque muita gente não conhece a extensão universitária dentro da universidade, né? Não sabem da sua importância. E aí, na Constituição de 88, já diz lá que a universidade é firmada pelo CIPRE, ensino, pesquisa, extensão. Mas se você perguntar para qualquer pessoa o que quer ensino, as pessoas minimamente vão saber dizer, pesquisa, vão saber, extensão, vai criar a interrogação, né? E aí, a extensão, ela surge dos movimentos estudantis, né? Das universidades populares, dos movimentos populares. Então, assim, e aí, a gente pode pensar que para que existe a universidade, né? A universidade, e aí, eu acho que a extensão ajuda a pensar um pouco isso, né? A universidade, ela serve, ela, o objetivo dela é formar pessoas, mas para quê? Pessoas que estão na sociedade, a sociedade está dentro da universidade, a universidade está dentro da sociedade, com todas as suas complexidades, as suas questões, né? E a extensão, ela tem, né? É pactuada, existe um fórum de pró-reitores de extensão, né? Das instituições públicas, que é o ForProEx, e que pensa uma política de extensão universitária, e aí, eles pactuaram cinco diretrizes da extensão universitária, né? Que precisam perpassar esse conhecimento da extensão, que é a interação dialógica, que é exatamente isso, que o saber academicamente produzido é igualmente importante que o saber popular, então precisa ter esse diálogo, né? Essa horizontalidade entre os saberes, através da sua interação, desse diálogo, a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, ou seja, a extensão proporciona que vários setores da sociedade, várias profissões, várias áreas do conhecimento, possam se articular, né? Para pensar essa produção de conhecimento, a intersociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, eu acho que a extensão tem essa diretriz, né? Que vai buscar lá o que já diz a Constituição, que é a intersociabilidade, ou seja, a extensão, ela precisa pensar também processos de aprendizagem, processos de ensino, processos de pesquisa, ou seja, ação e reflexão sobre as ações, né? Ação, reflexão, ação sobre as ações, e eu já falei três, e o impacto na formação do estudante, então a extensão universitária, para ser uma ação de extensão universitária, precisa ter atuação ativa e de protagonismo dos estudantes, né? Então, hoje, na UFRJ, já existe esse processo de acreditação da extensão dos currículos, então os estudantes precisam no seu currículo contabilizar 10% da carga horária em ações de extensão, né? A gente já tem um conselho de extensão universitária dentro da UFRJ, né? Instituído, é recente, mas que também foi uma construção longa, assim, um período longo para poder chegar ao conselho, e o impacto de transformação social, né? Pensar as questões sociais e pensar junto com esses movimentos, com esses atores sociais, como, de que forma, a universidade pode contribuir para essa transformação, né? Junto, pensar junto, aí, é a universidade para a sociedade, com a sociedade, na sociedade, né? Então, a extensão, ela tem essa característica, como eu falei, ainda num processo de fortalecimento dentro da universidade e para fora da universidade, né? Mas que, e através da extensão, o acesso à universidade, ele pode ser feito não só pelos cursos de graduação, porque quando a gente pensa assim, ah, eu vou para a universidade, é como se você só fosse para a universidade para poder fazer um curso de graduação. Pela extensão, você pode ir para a universidade participar de um evento de extensão, de um curso de extensão, de um projeto de extensão, sem necessariamente ter um DRE na universidade, né? Sem necessariamente ter um aluno de graduação ou de pós-graduação. Então, a extensão, ela proporciona isso, né? A circulação das pessoas, o ingresso, a participação das pessoas no interior, no cotidiano da universidade. É muito interessante isso, você está falando, Renata, da questão da extensão, que ela faz com que a universidade em relação à sociedade se dê para a sociedade, com a sociedade, na sociedade. Eu acho que a extensão, ela faz com que uma visão muito antiga, mas ainda talvez presente, né? Da torre de marfim, né? Que eu sempre brinco com os meus colegas da Fiocruz, que na Fiocruz se materializa com um castelo, né? Um castelo, etc. É quase como uma coisa muito distante das pessoas, né? E que, na verdade, a universidade é para a sociedade, né? E ela se faz com a sociedade, na sociedade, etc. Isso é muito importante e talvez os desafios que a gente tenha para, como, por exemplo, os cortes, né? Corte de bolsa, corte na capa, corte no semimplê, que corte... A extensão é muito importante para que as pessoas entendam inclusive isso, porque o que estamos fazendo nas universidades, né? Nas instituições de ensino e pesquisa, saibam a importância disso, né? Em vários níveis. E um ponto que eu queria que você falasse um pouco é dessa dimensão interdisciplinar e interprofissional que a extensão coloca, envolvendo aí pessoas de várias, né? Desde que você falou do GT lá de pesquisa, eu estava... Aí já tem a pedagoga, tem a bibliotecária também, ou bibliotecário, tem, quer dizer, tem uma porção de pessoas formadas em disciplinas distintas, mas que se unem num projeto comum, quer dizer, aí falar um pouquinho desse lugar interdisciplinar da extensão. A gente está com o tempo quase acabando da live, mas eu acho que essa é uma pergunta é uma pena. Mas a gente tem mais alguns minutos, mas pode ficar à vontade, dá tempo. Tá, tá bom. Vou tentar ser objetiva. Não, pode ficar, ainda tem seis minutos, dá tempo, tem que falar. Eu vou começar falando pela questão, por exemplo, da acreditação da extensão para os estudantes. A acreditação da extensão universitária, ela funciona de forma contínua, ou seja, por exemplo, numa disciplina, você tem lá o período de inscrição que você se inscreve naquela disciplina que provavelmente vai ter uma gama de disciplinas dentro daquele curso, uma coisa mais engessada. A extensão, não. A extensão você pode as ações abrem a oferta de vagas de forma a cada projeto, de acordo com o funcionamento de cada projeto, não tem um período fixo, e não há limitação. Por exemplo, o estudante da pedagogia, ela pode participar de uma ação de extensão na nutrição, no direito, né, e aí fazer essa articulação. E as ações também, a maioria das ações tem que pensar isso, como as diversas áreas do conhecimento, as diversas profissões podem contribuir para aquela ação, né? Então, já começa por aí, a extensão, o que a gente chama de flexibilização curricular também, porque, a partir do, o estudante vai fazer uma flexibilização curricular, a partir do percurso formativo que ele escolher atuar na extensão, né? No programa de EJA, aí eu vou dar uns exemplos práticos, no programa de EJA, hoje nós temos estudantes da letras, da biologia, da história, mas já tivemos de design de interiores, já tivemos de educação física, já tivemos de jornalismo, já tivemos de serviço social, né? A jornada universitária em defesa da reforma agrária, a gente tem projetos do direito, da nutrição, da gastronomia, do serviço social, da pedagogia, da... Tem um projeto que é o Capim Limão, que é da biologia, né? Então, assim, isso enriquece muito, né? E proporciona isso. E, por exemplo, na jornada mesmo universitária em defesa da reforma agrária, a gente dialoga com o MST, com os agricultores familiares, a gente teve uma vez uma atividade que trouxeram também os indígenas e os ribeirinhos para dialogar com a gente sobre a terra, né? O direito à terra. Então, assim, é nesse movimento de articular os diversos saberes, os diversos setores da sociedade, as diversas profissões, né? Que fazem com que a extensão tenha esse caráter interdisciplinar, interprofissional, né? E é, como eu falei, é uma das diretrizes. Então, quando a gente pensa uma ação de extensão, a gente já pensa nesse sentido de fazer essa articulação. Muito, muito, muito bom. Muito bom conversar com você, Renato, e aprender um pouquinho sobre, teve um comentário aqui da, da, da Jaque, acho que é da Aqueline, falando sobre, né? A Jaque, ela é a supervisora da EJA. É, como é super importante você falar, né? Enfim, sobre, sobre esse tema, o tema da extensão, que é tão pertinente. Fico muito feliz de saber dessa longa, longa trajetória, mas com uma conquista importante, que é o Conselho, né? Universitário de Extensão, o Conselho de Extensão Universitária, é muito importante que ele, que ele passe a existir. E agora a gente tem algum, alguns minutos ainda, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade em relação a isso, ou sobre quem quiser poder participar do projeto, quem quiser poder contribuir, enfim, de alguma forma, colaborar, fique à vontade. Eu queria mais uma vez agradecer, né? E fazer o convite para as pessoas conhecerem, né? A extensão universitária da UFRJ, desde 2009, tem investido bastante em divulgar as ações de extensão da UFRJ nas redes, né? Então a gente, hoje tem o Instagram, o canal do YouTube, em que a gente tem feito transmissões de diversos temas, diversas ações de extensão, da UFRJ, através do canal da extensão da UFRJ. Conhecer também o nosso programa de EJA, que agora a gente está com uma equipe, os extensionistas, né? Tem ativado bastante as redes, trazendo várias dicas de leitura, falando um pouco também do que é extensão, né? Para que as pessoas compreendam melhor o que é extensão universitária, sobre a educação de jovens e adultos, quais são os entraves, né? E as lutas também da educação de jovens e adultos, que também é uma modalidade com uma extensão que vem aí num caminho de luta para ser fortalecida, né? E reconhecida como importante. Então é isso, fazer um convite para vocês conhecerem o Fórum Favela Universidade também, né? Eu estou sempre nas minhas redes também divulgando os eventos do Fórum e o Fórum é aberto à participação de todo mundo. Vou ver se eu consigo depois, aqui nos comentários, disponibilizar o link da pesquisa bibliográfica, também do GT de Pesquisa, para quem tem a produção sobre os territórios possa contribuir com a pesquisa. E é isso, agradecer muito o convite, foi muito bom, foi um prazer conhecer você, Igor, e me colocar à disposição para quem quiser conversar mais um pouquinho, fiquem à vontade. Muito obrigada. É um prazer também conhecê-la e saber mais do seu trabalho, é importante você poder compartilhar com a gente a sua experiência, o conhecimento, foi muito bom, muito enriquecedor. Aquece o coração da esperança de que coisas boas e importantes estão sendo feitas em prol do enfrentamento das desigualdades sociais que são tão plurais e diversificadas, infelizmente, no Brasil, envolvem classe social, gênero, relações etno-raciais, como você bem apontou ao longo da sua fala, foi excelente, muito obrigado. E dizer para quem pegou no meio ou para quem quiser compartilhar depois, vai ficar disponível no canal do IGTV do Memórias da Eletricidade e ainda também no canal do YouTube do Memórias da Eletricidade, receber esse bate-papo. Então, pode compartilhar com quem quiser. Igor, posso só falar só mais uma coisa que eu acabei esquecendo? A gente tem na Pró-Reitoria de Extensão um projeto de extensão chamado Núcleo de Apoio à Produção Cultural, que é o NAPROCULT, que tem consultorias gratuitas para grupos culturais. Então, vocês podem entrar lá no site da PR5, tem o ícone lá, o NAPROCULT. A coordenadora é a Marisa Figueira, já vi que ela está aqui, por isso que eu lembrei. A minha superintendente também está aqui, a Bárbara Tavela da Ciarte. Então, a gente está à disposição lá para atender vocês, tá? E é muito importante, grupos de cultura que precisam de orientação com editais de fomento, produção de projetos, procurem o NAPROCULT. Que interessante. Acho que dá mais um tema de live, de conversa, esse NAPROCULT. Muito interessante. Muito interessante. Então, para quem estiver, vai no site da PR5, PR5.frj.br e procura lá. Aí, tem o arroba também que a Marisa colocou aí, no Instagram da NAPROCULT. o Instagram também. NAPROCULT, underline o FRJ. Então, para quem está nos ouvindo aqui depois do término da live ou pelo site da PR5, pr5.frj.br para conhecer as atividades da extensão e também pelo Instagram, porque pode ser o NAPROCULT, underline o FRJ. Muito obrigado, Renata, mais uma vez. Obrigada a você. Foi ótimo, ótimo. Gostei muito. Obrigado, obrigado a todos e a todas que estão aqui. Obrigado. Muito obrigada, gente. Tchau, até mais. Tchau,